E aqui nesse lance, peraí, nesse lance aqui tem um momento, porra, que o Mbappé, ele dá uma... Esse aqui é o momento do pênalti. O Mbappé, ele passa pelo Messi e ele dá mó trombadão no Messi e vai pedir pra bater o pênalti. Ó, ele passa pelo Messi, ó, e dá mó porrada e o Messi fica meio tipo, caralho, que porra é essa, doidão? Tá maluco? E aí ele vai falar com o Neymar, não sei se não pegou aqui nesse momento, Mas ele pede pra bater o pênalti, cara. O Mbappé vem com todo o grassejo dele, ó, e ele fala, dá bola, ei, eu, dá bola. Ney, aí toma a trombada e o Messi fica tipo, caralho, que porra é essa? Dá bola, o Neymar fala, cala a boca aí, irmão, rapidinho. Ei, dá uma bolinha aqui pra bater? Quero perder, Neymar, deixa eu bater aqui, quero perder. Não, rapidinho, pode deixar a culpa aqui que eu bato aqui. Não, deixa comigo aqui, eu sou o presidente, irmão, quer ser demitido? Não, rapidinho, deixa eu bater aqui, cara, tu bate mal pra caralho. Não, Neymar, deixa eu bater aqui, por favor, cara. Caralho, cara, tu acabou de perder um pênalti, irmão. Ó, vou te multar. Tu vai me multar? Não, deixa eu perder de novo, mais um. Por favor, deixa eu bater, vai lá, vai lá, rapidinho, já volto. Na volta a gente compra. O Messi já saiu daqui já, senão ele vai virar um socão na cara dele. Bom, essa trombada no Messi aqui que eu não entendi nada, mano, é uma vez que pode, cara. Aqui, o Messi já tá aqui, ó. Se quiser pegar bola, pega bola, irmão, que pênalti também não sou muito bom na questão da penalidade, não. Opa, vou aqui, já volto. Toma, ombrada. E aí ele bate, né? Ah, não tem jeito. E o Messi tá puto, o Messi tá injuriado. O Messi tá injuriado, hein? Porra, o Messi tá puto. Fala, caralho, filha da puta, trombou em mim, cara. E aí é o que eu falo, né? Gabriel Medina já havia tweetado. O Neymar avisou, vai ter gol de tudo que é jeito. Cabeça, falta, pênalti, vai entrar tudo. Gabriel Medina. Medina, Medina, hein? E eu falei, esse ano eu tô torcendo pro Neymar entrar com tudo. Pode, pode meter bola pra dentro. E ele tá todo feliz, ó. Entendi. Entendi.